Legalizado, beleza? Tudo 100% chique e bacana? Começando mais um vídeo nesse canal aí. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo pra vocês aí. Pra quem não sabe, tem um vídeo aí no canal que a gente fez a instalação do CBS, aí dos farol de milha lá na Mercedinha. Faz um tempo que eu fiz o vídeo, tem aí. Também vou estar deixando aqui no card, só vocês clicar que vocês já vão ver aí. Não caiu! Caiu, sem número. Calma aí. A gente tá aqui. Então, daí, eu não contei pra vocês, mas aconteceu um ocorrido, a gente instalou, né? Daí, passado um tempo, entrou água no CBS e acasionou queimando ele. Queimou dois farolzinhos, assim, dois farolzinhos ali do CBS, né? E parou de funcionar. Daí eu mandei mensagem lá pra empresa que eu comprei o CBS. Daí ele pegou e me respondeu lá e falou, vou mandar um outro pra você. Tá, daí ele mandou outro e voltou a funcionar o nosso. Daí a gente continuou com o nosso ali. E a gente guardou esse que recebeu. Daí a gente pegou, né? Pra não acontecer de volta de queimar ou entrar água, A gente colocou um silicone em volta dele e onde saiu o fio, pra não entrar nenhuma água. Então, daí nunca mais aconteceu nenhum problema. Mas daí eu fiquei com um sobrando, um CBS sobrando aí, ó. E daí eu tava sem utilidade com ele. Daí eu pensei bem assim, vou fazer um vídeo pro canal aí, tá? Vou trocar o CBS, vou colocar esse aqui, ó. Na frente, que tá novo. Vou colocar esse aqui, nunca foi usado. A gente colocou silicone as bordas aqui, ó. Já mostro pra vocês. Vou fazer um vídeo pro canal aí, né? Vou trocar lá esse CBS, colocar esse aqui na frente. Que tá, ele tá funcionando perfeito. E colocar aquele lá, o da frente, que tá com dois queimadinhos. Que tá bom ainda, tá normal, funciona assim. E eu vou tirar ele, colocar esse e jogar aquele lá pra trás. Vou colocar no parabarro aquele lá. Então, eu vou inverter e usar esses dois. Entendeu? Mas eu vou tá fazendo hoje o vídeo de trocando o CBS. Daí eu vou colocando o CBSinho pra trás, lá no parabarro. Vou fazer um vídeo específico, só dele mesmo. Mas, beleza pessoal? Então, já vai deixando o like aí, se inscrevendo pra tá me ajudando. O YouTube não tá mandando muita notificação. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like. Porque se você não tá deixando o like, se você tá com as notificações ligadas. O YouTube não tá mandando o vídeo pra você. Porque ele só manda pra quem deixa o like. É, que tipo, tá gostando do vídeo, assim. Então, quer receber mais os vídeos da pessoa, entendeu? Então, já deixa o like aí pra tá me ajudando. E pra tá recebendo as notificações do canal, beleza? Então, eu vou mostrar pra vocês aí e eu vou voltar amanhã com vocês. Porque hoje já tá de noite. Então, eu iniciei esse vídeo. Ó, esses aqui são os parafusinhos que vem aqui pra eu tá fazendo. As adaptações. É bem fácil de fazer. Vou virar a câmera, beleza? Gurizada, me doer. Ó, gurizada. Então, aí ó. Ó, que nem eu falei. A gente colocou silicone aí na bordinha, tá vendo? Ó, tá meio feinho. Mas, não importa. Porque essas bordinhas vão ficar bem escondidas. E daí não vai entrar água nele. E daí a gente colocou aqui, ó, também. E daí aqui não entra água, gurizada. Entendeu? Ó, sem entrar água. E daí agora fica bom. Daí esse aqui vai pra frente, lá no spoiler. E o da frente que tá lá, que tá queimado só dois aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá? Ó, tá queimado esse aqui e esse aqui, daquele lá. É. Como ele tá assim. Ele tá desse jeito. Então, tá queimado esse e esse. Esse, só dois. E o resto tá funcionando normal. A gente já siliconou ele também faz tempo lá. Então, a gente vai jogar aquele pra trás. E esse aqui pra frente. Então, eu vou fazer isso sozinho, pessoal. É. O meu pai já me explicou como que funciona pra fazer lá. Ele não vai tá aparecendo no vídeo hoje. Mas eu vou tá fazendo sozinho, beleza? Gurizada, me dói. Mas de já, galera, agradeço a todos que estão inscritos aí. Que estão ajudando o meu canal. Tá crescendo aí cada dia a mais. Vocês são top demais, galera. Tá quase chegando aos 600 inscritos, gente. Hoje, eu tô gravando hoje é dia 28. Se eu não me engano, é dia 28. E eu tô em 586. Se Deus quiser, o dia que eu tô soltando esse vídeo, a gente já deve tá praticamente batendo 600. Ou se já não bateu 600 inscritos. Então, se inscreve aí pra me tá me ajudando. Compartilha com seus amigos pra ele estar me ajudando também aí. Deixando o like, escrevendo, né? E compartilhando pros outros amigos. Pros seus familiares. Pro tio, pra tia, pra avó, pro vô. Pra todo mundo aí que vocês puder compartilhar e me ajudar, beleza? Então, eu volto com vocês amanhã pra tá podendo trazer aí como a gente está o CBA em casa mesmo. Beleza, gurizada? Valeu. Até amanhã. Tudo de bom. E aí, gurizada, beleza? Começando aí mais um dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo. Agora eu vou... Acabei de terminar de estudar, né? Agora já é 11, quase meio dia. Então, gurizada, quero falar pra vocês. Vou estar esgotando aí o ar da Mercedes. Ó, o ar dela tá em... Mais ou menos, deixa eu... Ó, o ar dela... Vocês estão conseguindo ver aí, ó. Tá em 5, beleza? Deixa eu... Tá em 5. Agora eu vou estar esgotando o ar dela. Pra poder, né, não... Acontecer de soltar o freio, qualquer coisa. Beleza? Eu vou estar freando aí pra poder... Pra acabar o ar e a gente vai começar a mexer ali. Beleza, gurizada? Já volto com vocês. Tudo de bom. Ó, gurizada. Acabei de esgotar o ar. Voltei com vocês. Agora eu vou estar soltando aqui, ó. É uma chave 10 ou 11 agora. É, não. É 12, 13. Eu acho que... É, eu acho que é 12. Eu já vejo aí. Mas vou estar soltando. Eu vou soltar aqui também a fita e tirar isso aqui, beleza? Eu vou posicionar a câmera em algum lugar pra vocês conseguirem ver, beleza? Eu vou fazer um time lapse também. Gurizada, eu voltei com vocês aí, ó. Eu não consegui fazer um time lapse pra vocês porque eu não consegui ajeitar nenhum lugar aqui pra... É... A câmera ficar e não... E pra pegar. Dei, ó. Acabei de tirar. Bem fácil de tirar aqui. É só um... Eu fuso 14. Eu me enganei que achei que era 10, mas é 14. Mas vamos estar... Opa. É. Vamos estar soltando aqui. E eu vou mostrando aí pra vocês no decorrer do vídeo, beleza? Já volto com vocês. Ó, gurizada. Estamos aqui debaixo mexendo aí, ó. E eu acabei de terminar de instalar. E o CB, ó. Já tirei o outro aí, ó. Tá tirado. Que nem eu falei pra vocês. Estava dois queimados aqui, ó. Eu já... Dá pra ver, mas eu já mostro pra vocês qual é. Acabei de tirar ele aí, os fiozinhos soltos. Agora de colocar ele pra cá. E acabei, ó. E, ó. Dei instalar outro. Agora eu vou passar uma... Passar fita. Colocar o... O protetorzinho ali, como é o seu nome. Aí, mas já tá pronto. Agora é só instalado aí aqui no suporte. Colocar aqui. E boa. Vou pegar a fita aqui, ó. Ó, minha caixinha de ferramenta. Aqui eu fui comprando aos pouquinhos. Ganhei um pouco do meu pai também. Alguma ferramenta ele comprou pra mim. Outra. E ele achou esse martelo. E... Ai, ai, ai. Esqueci. Minha fita tá lá em cima. Vou ter que ir lá pegar. Cara, eu achei que o meu caminhão... O... Ele era baixo antes. Não contei pra vocês, pessoal. Quando a gente comprou ele... Ele só tinha esse para-choque aqui, ó. O dele mesmo. Daí ele já era baixo. Ele era... Dava nessa altura, mais ou menos, onde que dá o... O spoiler. Daí o pai foi lá e colocou o spoiler. Ele ficou menos de um dedinho do chão. Ficou lindo. Só que daí pegou... O pai quebrou duas vezes ele. E o pai mandou erguer. Mas daí ele ficou assim. Mas ele ainda tá baixo, né? Ele dá um palmo, mais ou menos, do chão, hein? Dá um palmo, praticamente. É... Mas... Tá bom. E eu... Pra entrar aqui, eu sofri. Meio baixinho. Mas eu queria baixar mais, né? Mas logo, quem sabe, a gente bota suspensão ar. As coisas voam buscar a fita. E vai chover, garçada. Vai chover. Olha aí, o tempão. E tá um frio pra cá em Curitiba. Gurizada do céu. Mas eu já volto lá. Vou buscar rapidão lá. Beleza? Agora sim, gurizada medonha. Tá feita a instalação aí, ó. Coloquei o troço difícil isso aqui pra enfiar em meu amigo. Negocinho difícil, mas eu coloquei ali pra ser uma fitinha. Pra ser fita em tudo. Agora a gente vai apertar isso aqui, ó. Porque vocês tão vendo? Tá tudo molendo. Deixa eu achar a chave. Achei a chave. Uma 15. Não, uma 14. Ó, o parafusinho tá cromado. Meu Deus, cadê meu dedo? Aqui. Aqui, ó. O parafusinho cromadinho. Tá limpinho. Eu já volto com vocês, pessoal. Porque é difícil eu gravar e parafusar ao mesmo tempo. Beleza? Gurizada. Então, é... Acabei de vir aqui pra cima ali. Tá terminando de instalar o CBR. E meu pai me chamou pra mostrar. Olha o ranguinho que ele fez pra gente. Olha aí. Vamos mostrar a câmera. Virar a câmera, beleza? Olha, gurizada. Um macarrãozinho. Olha, gurizada. Um franguinho. Olha que delícia, hein? Do peito pelo meu pai. Beleza, gurizada. Vamos dar, bater um ranguinho agora. Deu a fome, né? E já vamos voltar lá pra terminar de instalação do CBR. Beleza? Vou fazer um videozinho, pessoal, pra vocês aí, ó. Eu vou estar indo lá pra cima. Aqui, a gente chama lá pra cima. Mas lá no centro da minha cidade, né? Eu vou estar indo ali. Vou estar comprando um... Um presentinho pra minha mãe. Porque ela sempre... Ela queria um... É uma highlight. Não daquelas grandonas, assim. Que as pessoas gravam TikTok. Gravam vídeos, assim, também. Eu queria uma daquela lá. Mas daí a minha mãe falou. Eu não queria uma daquela grandona. Eu queria uma... Colocar ela no celular. Que ela viu de uma blogueira lá. Que é pititinha, assim. Que se encaixa no celular. E fica clareando. Eu encontrei. Ele tinha pra comprar pela internet. Só que daí... Ia acabar no mesmo preço. Que eu comprar aqui na minha cidade. E ainda ia demorar pra chegar. Então eu vou comprar lá. E vou fazer um videozinho especial pra vocês aí. Tá dando um presente de dia das mães. Pra minha mãe, beleza? E aí, gurizada? Então, voltei com vocês. Tá instalado esse Bia aí, ó. Instaladinho. Como o outro lá também. Que lá já não mexi só... Mexi nesse aqui, ó. Aí, ó. Vou ligar lá pra vocês. Ai, ai, calma aí. Deixa eu subir. Esse é o antigo. Que é que eu falei pra vocês, ó. Aqui uma desse. E esse aqui. Esses dois. Daí esse aqui, ó. Vou jogar lá pra trás. Vou mostrar um lugarzinho lá. Que eu quero tentar colocar ele lá. Ai, ai. Deixa eu ligar aqui. Vamos voltar lá. Aí, gurizada. Nossa senhora, que dor nos olha. Uou. Você tá doido. Ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá funcionando certinho, ó. Olha lá o outro. Também tá funcionando corretamente. Certinho. Aí, ó. Top. E esse aqui. Agora a gente vai mostrar onde eu vou colocar. Beleza? Aí, ó. Desce. Então, gurizada. Eu vou ter com vocês. Olha, a pretinha passada no step. Ó. Esse aqui eu quero colocar ali, ó. Naquele ali. Então, gurizada. Eu queria falar pra vocês também. Aí, eu vou tirar esse step daqui. Eu quero comprar um. Que é o suporte pra cá. Ele... Pra não ficar aqui. Eu vou colocar o porra da barra, né. E aí, esse aqui fica atrapalhando. Então, eu vou tá tirando esse aqui mais pra frente. Logo. Se Deus quiser, a gente vai tá tirando esse aí. E colocando um outro. Estepe diferencial. Ó, o exato. Aqui, o CBR. Eu quero colocar ele aqui, ó. Mais ou menos. Deixa eu chegar mais perto aqui. Aí, gurizada. Eu parei. Só pra ajeitar. Eu queria colocar ele aqui assim, ó. Eu vou deixar ele aqui inclinadinho. Eu vou dar um jeito. Eu não sei direito, mais ou menos. Talvez aqui. Na carcaça do baú. Talvez. Eu não sei onde a gente vai tá colocando. Mas eu vou tá dando um jeitinho aí. Ele tá colocando ele aqui no meio. E clarear a baranona. Beleza? Mas é desse jeito aí, ó. Que eu quero mais ou menos colocar. Beleza? Gurizada. Então, gurizada. Subi aqui pra cima agora no meu quarto. E aí, como vocês viram, a gente terminou aí. Fazer a instalação do CBR, né. Bem assim. É, espero que tenha gostado do vídeo. É muito importante você tá deixando o like aí. Se inscrevendo no canal pra tá me ajudando aí. A gente tá chegando agora já perto dos... É... 600 inscritos aí. E me seguir no Instagram aqui. É yt.gustavohenrique. Tá aparecendo aqui na tela. E o link na descrição do vídeo. Beleza? É rapidinho pra vocês me seguirem lá. Fácil. É só vocês entrarem, curtir lá e... Me seguir que eu posto diariamente bastantes stories. Então, valeu. Tudibão. Até o próximo vídeo. Tchau. Vamos lá.